Oi, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa loja de piercing. Como que eu posso te ajudar? Ah, tu tá querendo pôr um piercing? É que na verdade eu só coloco em pessoas com mais de 18 anos, tu tá me dizendo que tu tem mais de 18? Ah, se não for muito chato, tu pode me emprestar algum documento que comprove isso? É que tu parece bem mais jovem. Ah, tá, que bom. Deixa eu ver então. Realmente, tu tem mais de 18, então a gente pode pôr um piercing. Ah, teu documento. Desculpa por isso. Hum, tu já sabe aonde tu pretende colocar? Em qual parte do corpo? Qual parte do corpo? Qual parte do corpo? Ah, que legal. Hum, vai ficar bem bonito em ti. E tu já trouxe alguma joia ou tu quer comprar conosco? Ah, tu trouxe já. Posso ver? Ah, que lindas. Que lindas. Muito bonita. Essa aqui, então, tu vai pôr na orelha, certo? É, né? E essa pequenininha no nariz, a colinha, né? É até bom a gente começar com a argolinha, antes de colocar só o pinguinho. Às vezes, a pessoa quer pôr só o pinguinho e eu aconselho a pôr primeiro a argolinha, que é mais difícil de sair. Então, vamos lá. Temos dois piercings pra colocar. Eu te garanto, te garanto, te garanto, te garanto, te garanto, que não vai doer nada, tá? Eu vou usar um anestésico bem legal e tu não vai sentir absolutamente nada. Vamos lá, então. Primeiro, eu vou fazer uma limpeza, então, no teu nariz e na orelha. Eu vou começar pelo nariz, pode ser? Ok, então. Me diz uma coisa, tu tá muito ansiosa? Não fique. Vai ser bem deborado. E eu vou limpar o teu nariz com... Esse demaquilante, na verdade, ele vai tirar qualquer tipo de sujeira, não só maquiagem. Às vezes, da fumaça, da poluição, fica tudo acumulado. E aqui, chacoalha. E aí, eu vou comprar o berço. E aí, eu vou comprar as maquiagens. E aí, eu vou comprar as maquiagem. E aí, eu vou comprar sujeira. Ponto doi, peg Ou não, eu vou comprar as maquiagem. Então, Já, só um pouquinho eu vou tocar aí, tá? Tá ótimo, já. Eu vou fazer uma marcaçãozinha, tá? Pra ficar bem centralizado no lugarzinho certo. Em qual dos lados do nariz que tu vai querer fazer nesta asa, tá? Na direita então, ok? Deixa eu marcar aqui, tá? Só um pontinho, ótimo. Eu vou abrir uma curta. Deixa tudo preparado. Que agora eu vou fazer, eu vou passar um anestésico, tá? Em cima não é nada injetável, nada, tá? É bem tranquilo. Ele é... Ele é... Um creme. Então vamos lá. Vamos lá. Só um pouquinho. Ótimo. Espera só alguns segundinhos que ele já faz efeito. Já vai sentir a santa do nariz bem amortecida, tá? Tá tranquilo? Ok. Então acho que podemos prosseguir, né? O que é isso? Vou acoplar aqui no piercing, ótimo, respira fundo, eu vou contar até três, tá? Um, dois, três, ótimo, tá doendo, só tô ajeitando aqui um pouquinho pra ficar bem perfeito. Tirar o excesso, tem que cair, ótimo, tá tranquilo? Podemos fazer na orelha agora, aqui, qual lado vai ser a orelha? Tá, lado direito, ok. Então vamos fazer do mesmo jeito. Esse aqui já tá bem agitado agora. Pronto. Ah, eu vou limpar aqui, tá? Vou ver também. Agora eu vou delimitar. Tá, tô, tá, tô. Tá, tô, tá, tô. Tá, tá, tô, tá, tô. Ok. Vou passar Vou passar o antisséptico também Pronto É muito fácil sentir aqui o desconforto, tá? Mas, não vai doer Deixa eu pegar aqui Colocar um pouquinho do anestésico Ótimo Vou massagear um pouco a sua orelha, seu ouvido externo E tu me diz quando estiver começando a sentir amortecido, tá? Deu? Já tá sentindo? Ok Vou pegar um pouco o leco E a joia Eu achei muito bonita Bem delicada Essa joia que tu escolhe Tá preparada então Eu vou contar até três novamente, tá? Tu só vai sentir uma pequena beliscãozinha Um Um Dois Três Pronto 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 Nossa Descarta Essas agulhas Tira o excesso Aqui Aqui Em cima Em cima Eu vou dar um pouco Nem Quero Eu vou fazer três Tem um menny Descarta Eu vou conferir Em cima Chegando Meu Spirit Vai sobrar um pouquinho Tanto o nariz, quanto a orelha Estão levemente impermeadas, tá? Então, isso é um bom sinal Deixa eu ver Com o Nuri também, bem certinho, bem firme Os dois, na verdade E tu gostou? Que bom que tu gostou Eu fico muito feliz em saber Agora tu vai arrasar Com as duas joias, fica bem legais mesmo, tá? Quando tu quiser colocar em algum outro lugar Vem aqui que eu vou estar te esperando, tá bom? Até a próxima então Um grande beijo Tchau 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 Tchau